Caio da Mídia Ela gastou meu dinheiro do forró na putaria Na putaria, na putaria Saiu de casa cedo e só voltou no outro dia Eu não sei mais o que fazer que essa vadia Ela gastou meu dinheiro do forró na putaria Na putaria, na putaria Saiu de casa cedo e só voltou no outro dia Eu não sei mais o que fazer que essa vadia Só porque eu gosto dela e não consigo me deixar Tudo que eu ganho ela só pensa em gastar Assim eu me aguento essa mulher vai me cagar Ela só pensa na sarra e dinheiro pra gastar Ela gastou meu dinheiro do forró na putaria Na putaria, na putaria Saiu de casa cedo e só voltou no outro dia Eu não sei mais o que fazer que essa vadia Ela gastou meu dinheiro do forró na putaria Na putaria, na putaria Saiu de casa cedo e só voltou no outro dia Eu não sei mais o que fazer que essa vadia Ela gastou meu dinheiro do forró na putaria Na putaria, na putaria Saiu de casa cedo e só voltou no outro dia Eu não sei mais o que fazer que essa vadia Ela gastou meu dinheiro do forró na putaria Na putaria, na putaria Saiu de casa cedo e só voltou no outro dia Eu não sei mais o que fazer que essa vadia Só porque eu gosto dela e não consigo me deixar Tudo que eu ganho ela só pensa em gastar Assim eu me aguento essa mulher vai me cagar Ela só pensa nas farras em dinheiro pra gastar Ela gastou meu dinheiro do forró na putaria Na putaria, na putaria Saiu de casa cedo e só voltou no outro dia Eu não sei mais o que fazer que essa vadia Ela gastou meu dinheiro do forró na putaria Na putaria, na putaria Saiu de casa cedo e só voltou no outro dia Eu não sei mais o que fazer que essa vadia Ó, mulher Ai! João Pinto Rico Bora, meu rei Bora, meu rei Juninho C.D. Moral Bora, meu rei É rei de barraqueira Bora, menino Ô, Silvinha Bora, menino Ô, Tiago Gravações Ô, Tiago Gravações Júlio C.D. Moral Oi, menino Caio da mídia Eu vou pro bar, eu vou pro bar Beber curso e vou barriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar Beber curso e vou barriar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tudo eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tudo eu vou chamar Não liga não, amor Não liga não, amor Se você pegar minha tenda, por favor Não liga não, amor Não liga não, amor Se você pegar minha tenda, por favor Eu vou pro bar, eu vou pro bar Beber curso e vou barriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar Beber curso e vou barriar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tudo eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tudo eu vou chamar Não liga não, amor Não liga não, amor Se você pegar minha tenda, por favor Não liga não, amor Não liga não, amor Se você pegar minha tenda, por favor Eita que o corró da onde vai É seu papai Alô galera dos paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal Se você, é porque você tá com carinha de nenê Bora, prendo Bordinho Levando Levando, meu rei Bora, vem Deu a vida Oh, oh, oh Bora, vem Bora, Vitor Bora, vem Chama Bora, vem Deu a vida Bom, baciel Bora, bonheca Caralho, gostosa Ai, ninguém Bora, vem Caio da mídia Abandonado Na putaria A minha ex me largou E me deixou com a zodia Tô apostado Tô comportado Como é que eu sou com a novinha do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex me largou E me deixou com a zodia Tô apostado Tô comportado Como é que eu sou com a novinha do meu lado Agora a China vem voar E deixa na mão Depois que eu fiquei santeira Eu não volto, mas não Barona, tabaí, capitão de areia Capitão de areia, capitão Carota, barona, tabaí, capitão de areia Capitão de areia, capitão Carota, barona, tabaí, capitão de areia Capitão de areia, capitão Carota, barona, tabaí, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Vai Abandonado na putaria, a minha rei me largou E me deixou com azadinha, tô apostado, tô confortado Como é que eu sou com a novinha do meu lado Abandonado na putaria, a minha rei me largou E me deixou com azadinha, tô apostado, tô confortado Como é que eu sou com a novinha do meu lado Agora a China vem voando e me deixa na mão Depois que eu fiquei solteira eu não volto mais não Abandonado na putaria, a minha rei me largou 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 Mais zero Caralho da putaria, a minha rei me largou Olha no som do pirimbal, ela mete o pau Olha no som do pirimbal, ela mete o pau E ela mete o pau E ela mete o pau No som do pirimbal, ela mete o pau E 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 ela mete o pau No som do pirimbal, ela mete o pau E ela mete o pau E ela mete o pau No som do pirimbal, ela mete o pau Olha no som do pirimbal, ela mete o pau Olha no som do pirimbal, ela mete o pau No som do pirimbal, ela mete o pau E ela mete o pau Bora meu povo Bora bunha Oi Gabriel Bora te filma Calma vem Bora, Dalí Bora, Luizão Luizão, Luiz do Filho Bora, meu rei Bora, Reninho Ganha o CD, Barão Bora, meu rei Galera do Bonito Bora, meu rei Bora, Sergi, Rupino, meu rei Bora, menino Fazer mague Bora, meu rei Bora, meu rei Tchau Maciel Yeah Lá, 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 L Vou te encontrar, seu sorriso é interestelar Enquanto o sol raiar, venha a encontrar A festa começou, o linduz e não vai rolar O sonho não chegou, pode vir pra cá Bota lenha na coveira ou tia que não vai dançar Ao meio do paredão, enquanto o tigadinho Tia Gui é taberra, ele vai puxar o facão E vai deixar todo mundo correr no chão Necora, estaite, estaite, estaite Glorá, venha Quando o senhor se der, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou te encontrar Seu sorriso é interesse, ela A pedra conversou e quisermos arrumar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a leia na fogueira, deixa a vagada Vai dançar, aumenta o paredão E vai do radecão, bota o Breno O Breno vai dançar até o chão Dentro dessa bolinha até o chão E o Tiaguinho vai gravar Da Bota a leia na fogueira, deixa a vagada Do radecão, bota a leia na fogueira, deixa a vagada Do radecão, bota a leia na fogueira, deixa a vagada Caio da Mídia Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só um rolê Mas se eu não rolê que mais eu tenho Tô tudo que eu me apeguei Mas eu tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, já vai chorar Esse seu beijo, o bocabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de te morder A preta levar pra casa A preta levar pra casa Esse seu jeito, o bocabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de te morder A preta levar pra casa A preta levar pra casa Eita, porra, sou demais Eu tô demais Simbora Marcião Galera do raço, venha ver Bola, galera, massa de burro Só fizer Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só um rolê Mas se eu não rolê que mais eu tenho Tão gostoso Não que eu me apeguei Mas eu tô querendo de novo Mais uma vez Ai papai, já vai chorar Esse seu beijo, o bocabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de te morder A preta levar pra casa A preta levar pra casa Esse seu jeito, o bocabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de te morder A preta levar pra casa A preta levar pra casa Oh! Só na puxazinha Oi, oi, oi Vai! Semana de água, gravações Meu amigo, o passarinho de burro Gravando ao vivo É! Bora, galera, não tamarões É show! O que é? Gente que se sente A preta levar pra casa O que é? Semana de água, gravações Ei, oi, oi O que é? Temano de água, gravação Obrigado.